Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype, o canal de dicas diárias de inglês. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype individuais, focados em conversação comigo ou com a professora Erika, preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente, ok? Hoje nós vamos ver sinônimos para went, que significa foi. So, let's go! Repita esses termos em inglês. Left for. Returned from. Set off. Took off. Embarked on. Set forth. Ventured into. Hurried to. Moved to. Hopped to. Advanced to. Continued to. Right on! Thanks for watching! Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo com a professora Erika. Aulas individuais, focados em conversação e preços acessíveis. Alright? Thank you very much! See you next video! And keep studying every day! You will arrive there! You will be a winner! Bye-bye! 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 Obrigado.